É rapaziada, hoje a gente tá com um vídeo um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados aqui no canal né mano Vocês estão acostumados sempre com conteúdo automotivo Mas hoje a gente vai mudar um pouquinho o conteúdo rapaziada A gente vai soltar conteúdo automotivo, modificações e tudo mais E a gente também vai fazer pedal rapaziada Iniciei meu pedal pra distrair a cabeça e fazer aquele pedal top E hoje eu vou mostrar pra vocês as primeiras coisas que eu comprei aqui pra minha bike Né, as primeiras acessórias que você tem que usar E tudo mais rapaziada, então fica nesse vídeo Salve rapaziada, Firmeza Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Rapaziada, estamos começando um vídeo diferente né, do que vocês estão acostumados E hoje cara, decidi gravar um pouquinho aí mostrando a minha bike E os acessórios que eu tive que comprar aí pra tá fazendo pedal E quantos caem eu tô percorrendo, o que você precisa Algumas dicas também pra vocês Vou fazer vários vídeos de pedal, tanto em ruas de terra como em asfalto também Vou gravar muito conteúdo pra vocês mostrar Essa vibe do pedal aí Nas áreas rural e nas áreas de cidade também rapaziada Então essa daqui é minha bike Essa bike aqui é uma Alphamec Né, essa bike aqui ela é freio a disco Ela é completinha pra trilha Ela tá com os pedais GTS Com o banco GTS O guidão aqui também Cara, essa biquinha aqui tá muito top pra fazer trilha Essa daqui é uma Aro 29 Tá com os pneuzinho aqui, cheio de cravinho aqui Essencial pra tá andando em ruas de terra Principalmente o pneu rapaziada Vocês tem que observar bastante o pneu Na hora de pegar a estrada de terra Porque esse daqui faz uma grande diferença Então esse pneu aqui é o ideal pra trilha, né Você pode ver que eles tem uns cravinho aqui Então ele é essencial tanto pra asfalto como pra terra E também aqui tem as luzinhas, né mano Que isso daqui é muito essencial rapaziada Vocês não podem deixar faltar na sua bike no pedal Né, porque esse daqui é um sinalizador E ele tem que ter rapaziada Porque às vezes quando você tá voltando de noite numa trilha E tudo mais Ele tem que tá iluminando ali Pros motorista aí E ver que você tá pedalando ali pela via E também, né A parte aqui da água também é essencial Porque, mano Você pedalando Você sente muita sede Então sempre coloca um suportinho de água na sua bike Se não tiver Porque isso daqui é essencial E sempre leve também Ou compre uma bolsinha de água Que fica nas costas Aquela de 3 litros Que é essencial Que dá muita sede rapaziada Aqui temos a bolsinha aqui pra guardar o celular E todas as coisas aí que Necessária pra não molhar Isso daqui Ele é a prova d'água Então ele não molha Você pode colocar documento Pode colocar tudo mais aqui dentro Que ele não vai molhar E é muito essencial Eu gosto muito disso aqui E rapaziada Vou falar pra vocês também Que eu comprei a lanterninha, mano Essa lanterninha que eu comprei na Shopee Pensa numa lanterninha forte Essa lanterninha aqui tem 6 funções Tanto na luz baixa, né É que não dá pra vocês terem noção De como clareia Porque tá de dia Mas isso daqui Clareia muito Clareia mais que farol de moto Tem 6 funções Essa daqui é a primeira Essa daqui é a mais fraquinha A segunda Essa daqui é a terceira Que ela já dá um grau lá na frente Ela tipo Lumia lá pra frente Essa daqui é a alta Que ela vai clarear Todo o campo Ela vai clarear tudo Desde a lateral Como a frente Clareia muito forte Essa daqui é o sinal de alerta E tem esse aqui também Então vocês podem ver Que essa lanterninha é muito forte Vou mostrar ainda pra vocês Na trilha Como que essa lanterninha é forte E rapaziada Eu paguei nessa lanterninha aqui R$39,90 Na Shopee Eu acho que aqui na minha cidade Eu ia pagar muito mais nela Então saiu R$39,90 Peguei na Shopee mesmo E também Claro Não pode faltar, né Os acessórios Que é o capacete Comprei o capacete aqui Da R-NOX Paguei cento e pouco No mercado livre Ele já veio acompanhando De brinde O óculos Que eu vou mostrar pra vocês também Esse daqui é um capacetinho Ele não é dos caros Mas ele ajuda muito, mano Eu achei ele muito bonito Muito top Gostei muito E também eu tô andando com ele Rapaziada Eu não comprei outro Mas eu comprei só esse daqui mesmo Porque tem pessoas que compram Muitos capacetes, né Não é necessário praticamente, né Mano Eu comprei um aqui E ele já tá me ajudando demais E a outra coisa, mano Que eu comprei também Foi a camisa, né, mano A camisa de ciclismo aí Né Eu vou mostrar pra vocês aqui Tentar mostrar Como que ela é Ela é da Red Bull Aqui é a traseira Aqui é a parte de trás da camisa Ela tem aqui o suportinho de água Tudo mais E rapaziada Vamos mostrar aqui pra frente Pela frente também, ó Ela é bem top, cara E rapaziada Uma camisa dessa aqui Se eu fosse comprar aqui Ia sair bem mais de 50 reais Essa daqui, se eu não me engano Eu paguei 50 e... 59, se eu não me engano Saiu 59 Porque teve o frete Tive que pagar o frete Eu não tava com os fretes grátis Mas quem nunca comprou na Shopee aí Consegue o frete grátis E eu comprei essa daqui, mano Eu achei muito top essa camisa aqui De verdade mesmo Gostei muito Ela pegou muito bem E como saber, né Muitos vão me perguntar Mas como que eu sei A numeração do meu corpo Rapaziada De... Lá tem uma numeração Eu peguei... Eu peguei acho que era o número P Se eu não me engano Era o número P E ela ficou bem justa Ela ficou bem top no corpo Gostei muito Eu não gosto daquelas camisas Que ficam bem largas no corpo Que eu... Sei lá Eu acho esquisito A única coisa que eu não comprei Foi o short Porque como eu sou magro, né mano Aquele short lá Mas eu ando com um short Desse daqui, ó Ele não é colado Ele é mais solto Ajuda demais também E eu comprei os manguito Pra que os manguito, né mano Você coloca no braço Né Eu coloco no braço aqui, ó Ele ajuda aí Pra você ter a proteção do sol, né mano Que as vezes você tá no sol Pedalando no sol E queima demais Então os manguito Ajuda muito, cara Nessa parte Eu comprei dois Dois da Red Bull Dois da Red Bull Vou até colocar aqui Pra vocês verem como que fica Coloquei no braço Fica desse jeito aqui, ó Ela protege Como se fosse uma blusa, né mano Você coloca a camisa por cima Ela vai completando com a camisa E fica desse jeito, cara Então pra pedalar Fica muito top, mano Aqui, ó Pedalando Olha a visão Que top Fica bem top demais Gostei muito dos manguito também Vou comprar outros também Tem uns que pega E pega a mão, mano Fica tipo uma luva E ele acompanha Isso aqui Fica muito top Agora eu vou mostrar O óculos pra vocês também E rapaziada Esse daqui é o óculos também Que veio, né Acompanhado pelo capacete Né E eu vou colocar a camisa O manguito E esse óculos Pra vocês verem Como que fica E tudo mais Acompanhe E olha aí, rapaziada Como que fica Fica desse jeito aqui, ó Colocado tudo O conjunto aí Da camisa Olha como que ela fica Ficou muito boa Gostei muito da camisa Gostei muito do óculos Do capacete Eu acho que combinou muito Olha aí pra vocês verem Dando uns 360 Agora eu vou colocar os manguito Pra vocês verem Como que completa Aí, rapaziada Os manguito já colocados Vocês podem ver Que ele vira uma blusa Tipo uma blusa Fica muito top Protege muito Principalmente do frio também Né Pra quem não tem Essa camisa aqui De manga longa Vocês podem comprar Manguito Que também resolve Muito E fica desse jeito, rapaziada Aí depois tem um tênis A meia A meia Você nunca usa aquelas meias pequenas Usa sempre meia larga Que vem até na canela Mais ou menos E é isso, rapaziada É mais isso Pedal agora Né O banco também é regulagem Pra você regular Você sobe em cima Né Coloca o pé embaixo Sentado E você vai ver A altura Mas eu vou estar explicando Mostrando pra vocês Como que vocês vê A altura do seu banco Pra você deixar Pra você pedalar Sem dar lesões Então é mais isso, rapaziada A gente vai começar A gravar aí uns pedals Também pra dar uma diferenciada Vai gravar conteúdo Com o Polo Com o Voyage O Voyage não foi vendido Rapaziada E eu vou falar pra vocês O porquê ele não foi vendido Então Fiquem aí, mano Acompanhem todos os projetos Tudo Vai sair tudo no canal, rapaziada Então, rapaziada Pra vocês que nunca pedalou Cara Eu falo pra vocês Que super mega compensa, cara O pedal Ele muda sua vida De uma tal forma, rapaziada De verdade mesmo Se fosse ruim Eu falava pra vocês Mas não é, cara É uma atividade muito top Pra você estar pedalando É um negócio Que vai te trazer Muito conforto No seu dia a dia E vai mudar Muito o seu jeito de pensar Então, rapaziada Pra vocês aí Que estão pensando Em começar um pedal Mano, vale super mega a pena Vocês começarem E é top, rapaziada Às vezes aí, vê Eu vou gravar muito Ainda nas trilhas Mostrando pra vocês Como que é Um pouquinho mais E vou dar algumas dicas Pra vocês também Sobre isso Então, acompanhem, rapaziada Tamo junto Fortaleça aí Se vocês quiserem mais vídeos Vocês deixam nos comentários Qualquer dúvida também É isso aí, rapaziada Fui bem Fui bem Fui bem